Festa da posse é nesta sexta-feira 12. Inscrições até 9 de julho, amanhã. É com grande alegria que o Simpro recebe os novos professores e orientadores educacionais do Magistério Público do Distrito Federal. Ampliar a nossa categoria é fortalecer a luta por uma educação pública de qualidade capaz de construir uma sociedade mais justa, onde todos e todas tenham oportunidades. Esse momento é para ser celebrado. É por isso que o Simpro convida todos os empoçados em dezembro de 2023 e junho de 2024 deste ano para a Festa da posse, sexta-feira 12 do 7, às 10 horas, na Chácara do Simpro. Para participar, basta se inscrever pelo link. A inscrição é gratuita e pode ser feita até 9 do 7. E não esqueça, leve seu cooler. Para animar, muita música, cultura, comida boa e piscina. Sim, prepare sua roupa de banho para aproveitar as piscinas de água corrente da Chácara do Simpro. Para que ninguém fique de fora, o sindicato disponibilizará ônibus saindo de vários locais do Distrito Federal. A lista completa será disponibilizada em breve. A festa da posse é um marco na história da categoria do Magistério Público do Distrito Federal. Enfrentamos uma agenda política avessa ao investimento em educação pública. E, com a greve de 2023, conquistamos 3.980 nomeações. E a luta não para. Continuamos firmes para que todos os demais aprovados também sejam nomeados.